Oi pessoas, nesse nosso país tão grande existem mil e uma receitas de galinhada e hoje eu resolvi mostrar pra vocês como eu faço a minha. Vamos lá? 10 colheres de sopa de arroz 2 sobrecoxas de frango 2 coxas de frango 1 quarto de xícara de alho poró 4 colheres de sopa de milho 1 xícara de chá de água 3 colheres de sopa de cream cheese 1 1⁄2 colher de chá de páprica doce 1 1⁄2 colher de chá de açafrão da terra 2 tomates picados 100 gramas de bacon Salsinha Sal e pimenta do reino a gosto Pra essa receita eu vou fitar o frango Aqui o meu frango já tá temperado com um pouquinho de pimenta, sal, limão e um pouquinho de mostarda Mas você usa o temperinho que você quiser Eu vou fritar o franguinho pra ele ficar bem douradinho, pra ele não ficar com aquela cor branquinha E eu tô usando coxa e sobrecoxa, mas você pode usar o corte que você quiser E eu vou deixar aqui o frango dourando um pouquinho pra depois a gente continuar o preparo O frango já tá bem douradinho, agora eu vou tirar ele e colocar numa outra vasilha pra poder fazer o arroz Porque fica muito difícil mexer, porque como tem osso e tal, acaba dificultando um pouco Mas se você estiver fazendo só com o peito, nem precisa fazer isso Agora eu vou adicionar aqui o bacon Já tá bem picadinho Vou dar uma leve fritadinha nele, só pra pegar uma corzinha também, não deixa ele torrar Já começou a derreter a gordura, dando uma douradinha de leve no bacon Agora eu vou adicionar aqui o alho poró Se você quiser, pode adicionar cebola, normal, não tem problema Mas aqui eu vou fazer com alho poró, que eu acho que dá um gostinho bem interessante Vou dar uma misturadinha Vou adicionar aqui o tomate sem sementes, picadinho E se você não gostar da pele do tomate, pode tirar também, que não tem problema Agora aqui eu já vou adicionar o arroz Eu tô fazendo essa receita pra duas pessoas, mas você pode fazer pra quantas você quiser É só duplicar a receita, replicar e aí vai Eu vou dar aqui uma boa misturada Esse tomate vai derreter, não se preocupa Eu vou colocar aqui também um pouquinho de açafrão Que vai dar uma corzinha bem interessante E um pouquinho também de páprica doce Também vai ajudar a dar uma corzinha e um sabor bem gostoso Vou temperar com um pouquinho de sal E um pouquinho de pimenta Agora eu vou juntar aqui o frango, que a gente fritou antes Agora é só adicionar água até cobrir o arroz Eu vou deixar aqui meu arroz cozinhando Até ele ficar bem molinho e a água secar Se a água secar e seu arroz ainda tiver um pouquinho duro Adicione um pouquinho mais de água Pra poder ir deixando ele al dente e no ponto certo O arroz já tá quase sequinho Eu deixei um pouquinho de água pra poder deixar ele cremoso Então agora aqui eu vou adicionar o cream cheese Mas você pode usar qualquer queijo cremoso Requeijão, creme de ricota Até o creme de leite aqui funciona Porque ele só vai dar cremosidade mesmo Vou dar uma misturadinha Eu vou adicionar aqui um pouquinho de milho cozido Você pode adicionar outras coisas que você quiser E pra finalizar, um pouquinho de salsinha Só pra deixar um verdinho Misturar e aproveitar A galinhada ficou pronta E essa é a receita perfeita pra aqueles dias Que você tá com muita preguiça e também não quer lavar muita louça Porque a gente usa só uma panela e fica delicioso Vamos lá Tá super cremoso Não tem como ficar ruim, né? Faz em casa, me fala o que achou Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto